Olá gente, muito boa noite para você meu amigo, boa noite para você minha amiga. Nesse momento a nossa equipe de reportagem fala diretamente aqui do primeiro DIP que fica aqui na praça. Em detalhes, que foi passado para a nossa equipe de reportagem que até para uma criança ele acabou mostrando o órgão da Eligine e tal. Exatamente isso. Veja bem, o caso veio aqui para o primeiro DIP para os procedimentos legais. Tudo isso aconteceu ali na rua Gaspar Guimarães, Comunidade Bairro da União, Bairro Parque 10, cidade de Manaus, capital do Amazonas. Onde, repito, o venezuelano identificado como Junior Daniel Rodrigues, de 26 anos, ele acabou sendo preso e conduzido aqui para o primeiro DIP que fica na praça 14, cidade de Manaus, capital do Amazonas. As vítimas, nesse momento, estão aqui no primeiro DIP aguardando a autoridade policial que vai ser chamada, na verdade, ela vai ser chamada para ser ouvida, né? E, posteriormente, de repente vão decidir aí a situação do venezuelano, gente. Situação realmente muito complicada que aconteceu ainda há pouco ali na rua Gaspar Guimarães, Bairro Parque 10, ali a comunidade, Bairro da União, na verdade, União, né? Bairro União. O que que acontece? Repito, esse homem, ele foi preso ali na rua Gaspar Guimarães, Parque 10, zona centro-sul da cidade de Manaus, por importunação sexual. Rapidamente, os policiais militares conduziram esse homem aqui, ó, para o primeiro DIP, para os procedimentos legais. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Atenção para o nome do venezuelano, gente. O venezuelano, ele que foi identificado, foi identificado como Junior Daniel Rodrigues, 26 anos. Ele foi preso exatamente por importunação sexual. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Agora, um detalhe importante também, que no momento ele acabou, na verdade, na verdade, mostrando, né, parte dele íntima para uma criança. Tu já pensou uma situação dessa? Pois é, esse caso veio aqui para o primeiro DIP, para os procedimentos legais. Eu quero agradecer a todos que estão chegando aqui na nossa transmissão. É uma oliveira participando aqui com a gente. O Silvio Santos participando aqui com a gente. Muito boa noite, meu querido. E, nesse momento, a nossa equipe de reportagem mantém você bem informado desse fato que aconteceu. O venezuelano é preso por importunação sexual. O fato aconteceu ali no Parque 10, bairro Parque 10, Comunidade União, onde, repito, esse venezuelano, ele que foi identificado, quero a identificação desse venezuelano, ele foi identificado como Junior Daniel Rodrigues, de 26 anos. E, nesse momento, ele está aqui, ó, no primeiro DIP para os procedimentos legais e a autoridade policial vai, daqui a pouco, ouvir as vítimas, né, desse homem que foi preso pelo crime de importunação sexual. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui na nossa transmissão, na nossa live. É importante, gente, você curtir, comentar, mas, principalmente, compartilhar a nossa transmissão, que tem sempre como objetivo manter você bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Agora, você vai ficar com as imagens aqui do primeiro DIP, onde esse venezuelano está aqui para, posteriormente, né, exatamente, ficar à disposição da justiça. Tem pessoas participando aqui com a gente? Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui na nossa live. É importante você curtir, comentar, mas, principalmente, compartilhar o nosso material. Jefferson Evangelista, bom trabalho, muito obrigado, meu amigo. A Meriene Queiroz está participando aqui com a gente, Fátima Martins, Rayane Colares participando também aqui com a gente, Gabriel Freitas, enfim. A todos que estão participando aqui na nossa transmissão, muito obrigado, viu? É um prazer ter vocês na nossa companhia. Gente, vou finalizar essa transmissão, mas lembrando que, a qualquer momento, a gente pode retornar de qualquer ponto da cidade de Manaus. Assim, se, de repente, algo bem impactante acontecer, a gente entrar ao vivo de qualquer ponto da cidade de Manaus. Agora, você fica com as imagens aqui do primeiro DIP. As imagens foram de Maurício Martins. Reportagem foi de Denivaldo Oliveira, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.